Outra tentativa de homicídio aconteceu em um governador Vladares. Um homem em liberdade assistida, ele foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Granduquesa. Aí, Granduquesa, que fã? Vou te falar o negócio. A vítima foi socorrida na porta da casa dela, né? Pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Aí, me fala sobre essa ocorrência ali no Granduquesa, ô Lucas. Ô Nico, na verdade, olha só. Esta vítima, em liberdade assistida, já teria passado por outras duas tentativas de homicídio. Essa, então, é a terceira. A tentativa foi na rua Alemanha, no bairro Granduquesa, aqui em Governador Vladares. As testemunhas contaram para a polícia que eles estavam sentados na calçada, na frente da casa, e que os suspeitos teriam passado de carro por três vezes. Na última vez, o passageiro que estava na parte de trás do carro, segundo as testemunhas, teria atirado contra a vítima. Ainda de acordo com as testemunhas, ele estava no banco de trás, atirou contra a vítima. Agora, segundo a vítima, ele disse à polícia que o autor dos disparos ainda chegou a sair do veículo e perseguiu a vítima, que foi socorrida pelo próprio primo e levado ao hospital municipal da cidade. Ele contou à PM que já era a terceira vez que estava passando por esta tentativa de homicídio. Ele estava com a tornozeleira eletrônica por estar em liberdade assistida. Ele foi levado, como eu disse, pelo primo para o hospital municipal e a polícia continua o rastreamento para encontrar o autor dos disparos e os co-participantes que estavam no veículo que passava na frente da casa onde estava a vítima e os companheiros e os colegas amigos. Nicomédi. Não, hein, Lucas? Cruz? Credo. É, não é brinquedo, não, né? Não é brinquedo, não. Meu Deus do céu. São baladares, né? Eu vou te falar um negócio. Isso aqui é violento, viu, gente? No Granduquesa, né? O pessoal fala, ah, é mais na periferia que tem isso. É? E Granduquesa é periferia? Então pronto. Então pronto. Parar de ficar discriminando aí nós outros que moramos no morro, né? É. A violência até é dentro do ser humano. Não é na localidade, não. É pra todo lado. Obrigado, viu, Lucas? Passo para o Granduquesa. É pra valadares, né?